Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, uma leitura tarô com café. Uma leitura de reflexão, não é uma leitura por um grupo de pessoas específico, então todas as pessoas podem assistir esse vídeo. É uma leitura onde eu peço uma carta do tarô para algum tema que a gente precisa refletir ou melhorar. É uma leitura para todo mundo, inclusive para mim, então todas as questões abordadas aqui têm algum cerne para a gente pensar um pouquinho na nossa vida pessoal, certo? É uma leitura onde o conceito é mesmo tomar um cafezinho e escutar. Eu estou aqui com o meu. Hoje o café é meio pequeno, normalmente eu trago uns cafés mais. Eu fiquei um tempo sem gravar essa leitura, falei na última leitura tarô com café, tem tarô com café toda sexta. Na última leitura a gente falou sobre ansiedade, uma leitura muito interessante para quem gosta do tema ou para quem quer entender um pouco mais. Falei que a gente ficou um tempo aí sem a leitura tarô com café, né? Peço desculpas, mas era por problemas pessoais e de saúde, enfim. Agora as coisas vão começar a voltar ao eixo normal. Eu acabei só postando as leituras de Signo, que elas são o cerne do canal, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente já tem o Diabo no fundo do deck. O Diabo é uma energia... O arcano número 15 é uma energia... Fala muitas coisas, mas em princípio, para mim, ele fala de coisas que nos aprisionam. Então, vícios, medos, manipulações... Esse tipo de prisão, sabe? Mas vamos ver aqui o que temos para esta semana. Já teve várias reflexões, já falamos sobre traição, sobre conexões de alma, falamos sobre tudo. Tem tudo na playlist tarô com café, que sempre... Opa! Tô gravando esse vídeo e agora são 11h11 da manhã. Tem tudo na playlist tarô com café, que eu deixo sempre ao final do vídeo, tá? Vocês podem clicar e ali tem todos os vídeos que eu já gravei nesse mesmo formatinho. Bora lá? O que temos para hoje sempre essas leituras são um pouco uma bronca. Então... Não fiquem bravos comigo, porque é uma bronca para mim também. Vamos. Uh, gente! O diabo de novo, hein? Ih! Será que ele vai cair na mesa? Por favor, tarô. O que temos de reflexão para hoje? Um arcano. Só um segundo. Chega umas cadas caírem e vou embaranar um pouco mais. Temos... Temos... A Temperança. Adoro o arcano da temperança. E nesse deck ele é super bonito, tem cores super bonitas, esse deck tem arquétipos de animais. Enfim, a temperança é uma energia que fala de cura, fala de equilíbrio, fala de harmonia. A temperança significa essencialmente harmonia. É uma energia que me fala também de paciência no sentido de saber que as coisas têm o seu tempo e que tudo que tiver que acontecer vai acontecer inevitavelmente, independente se a gente quer que aconteça logo ou não. A temperança é o arcano número 14 e a soma dele dá 5, que é a carta do Papa. E o Papa, para mim, tem muito uma relação com o caminho espiritual. A temperança, normalmente, aqui é um animal com asas, mas normalmente a temperança é representada por um anjo. Inclusive, eu tenho uma temperança aqui, vou pegar para vocês verem. Aqui ela. Essa é a temperança. Essa é a temperança do tarot de Marcélia, que é o mais clássico, né? Ela é esse anjo e ela sempre tem duas copas em que a água converge, sobe e desce num fluxo contínuo. Ela é uma energia de paz. Vou botar a temperança para o lugar dela. Vamos ver o que mais. O que temos com essa temperança? Mas é uma energia que eu amo. A temperança é maravilhosa, ela é apaixonante. O que mais, tarot? Com essa temperança? Pagem de copas, rainha de espadas, rainha de espadas, nove de ouros, a justiça, os amantes. Pagem de copas, e eu reparei uma coisa nessa temperança aqui, que eu nunca tinha reparado. Aqui parece que ela está meio que... Ela não está chorando, mas está caindo uma água aqui em direção ao fogo. O fogo é uma energia muito espiritual, né? O elemento fogo é o fogo divino, tem esse conceito. Pegando uma mensagem, que eu não sei se vai ser a mensagem da leitura em si, mas a gente falou sobre aquela paciência, né? O pagem de copas pode representar crianças, no princípio, mas pode representar novas oportunidades românticas, mensagens românticas. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam esperando e meio que só pensando nessa oportunidade romântica. Tem uma frase que eu vi, eu achei belíssima. Existem tantos amores na nossa vida e você preocupada só com amor romântico. É verdade, né? A gente ama os nossos familiares, os nossos bichinhos de estimação, a nossa casa, o nosso conforto. A gente ama os nossos amigos. O que mais, Tarô? Olha só. Aqui caiu o julgamento. Arcano número 20. A temperança, no início eu falei, né? Que ela tem essa energia de harmonia. Pra mim também é a carta das pazes. E aqui a gente tem o julgamento, que é muito uma energia de meio que ressurreição. Temos duas coisas aqui. Principalmente energias de pessoas que gostariam de você aí, que está assistindo o meu vídeo, de volta na vida dele ou dela. Ou você pode estar sempre esperando uma reconciliação com alguém. Quatro de espadas aqui no fundo do deck me fala muito de uma estagnação, uma falta de movimento. Então, tem essa espera desse novo retorno, desse contato, né? De receber essa mensagem de amor e as coisas serem como você gostaria que fosse, sabe? É como se, assim, existem reconciliações que são, sim, possíveis. Que foi só, terminou em paz, mas precisou de um tempo longe. Ou faz muito tempo que a relação aconteceu. E existe um reencontro, mas existem outras reconciliações que, na realidade, é só uma fantasia da nossa cabeça. De que aquela relação pode ser diferente. Sendo que ela não deu nenhum indício de troca, igualdade em dar e receber, às vezes até respeito, sabe? Então, aí fica meio que uma fantasia de um retorno perfeito. E isso normalmente não acontece, né? Porque é fantasioso. A temperança, arcano número 14, como eu disse, vem antes, inevitavelmente. Vem antes, não. Depois dela, é o diabo, que foi aquele que a gente viu duas vezes, né? No fundo do deck. O diabo me fala dessa prisão. Pode ter alguém que fica muito... Até de forma... Vou usar uma palavra densa, mas, enfim, é diferente em grau para cada um. Até de forma meio obsessiva, pensando em um retorno. Mais uma, tarô. Aí, quatro de espadas. Aqui. Aquela forma meio... É pensar demais em algo. Nove de espadas. No fundo do deck, aqui, a gente tem um nove de copas. Que me fala bastante de uma estabilidade emocional, de desejos atendidos, de... Meio que uma estabilidade emocional própria, sozinha, sabe? Não necessariamente com outra pessoa, porque um nove é a carta do eremita. Então, nove de espadas, nove de copas, normalmente são energias de solitude. Aqui a gente tem uma energia de uma... Uma satisfação emocional só. Sabe? Uma satisfação emocional de você com você mesmo. Também, aqui, a gente precisa dizer, com aquela energia do diabo que apareceu duas vezes, Que é ficar pensando muito nisso, querer que as coisas aconteçam nesse ritmo, do jeito que eu quero, E que essa pessoa, sim, é pra mim, e que tem que ser, tem que ser, tem que ser. Pode ser um bloqueio, até, pra novas oportunidades, né? Pagem de copas, fala, sim, de novas oportunidades românticas. Então, se a gente fica muito em uma coisa só, É como se o universo entendesse que a gente tá num relacionamento, Ou que não está pronto pra ter uma parceria realmente justa e legal. Esse quatro de espadas, eu gosto muito dele, porque tem esse bichinho, que eu nunca lembro o nome, Parece uma ovelhinha, né? Com esse terceiro olho aqui, bem aceso. E é interessante, porque a gente tem aqui um as de espadas. É como se vocês tivessem, precisassem, quem se identifica com isso, Ou já se identificou com isso no passado, viveu essa dinâmica de querer muito, uma reconciliação, Precisa meio que desacelerar e enxergar as coisas como elas realmente são. A gente falou sobre ficar pensando numa certa ilusão de que as coisas poderiam ser diferentes do que elas realmente são, Diferentes do que foram, mesmo a relação não tendo, não manifestando quando estavam juntos. O que você imagina. Vou dar um exemplo. Alguém aqui fica pensando muito em uma reconciliação com uma pessoa do passado, Até não conseguiu ter outros relacionamentos ao longo da vida, Ao longo desse período separado, porque fica pensando muito nessa pessoa, Não se consegue entregar pra outra. Esse pensamento pode ser até uma forma de devaneio de ficar imaginando como seria se essa parceria estivesse ainda junta. Com esse devaneio, aí vem a imaginação. Ah, a gente poderia estar fazendo um piquenique no parque. Aí você vê um banner de um show do Roberto Cacos. Ah, a gente poderia, eu e fulano, eu e fulana, ver esse show. Ah, gente, você tá sozinho em casa e pede uma pizza. Ah, mas fulano adorava pizza. Sim, a gente poderia estar junto comendo pizza. Ah, agora eu gostaria tanto de estar conversando com alguém, eu e fulano poderiam estar conversando. Sendo que, quando você estava com fulano, fulana, essa pessoa nem te dava atenção suficiente. Não era uma pessoa comunicativa. Não era uma pessoa que manifestava, dava pra você igualmente o que ela recebia. Então, tinha uma desigualdade em dar e receber. Então, assim, fulano nunca, na relação, manifestou dele ser essa pessoa com esse padrão que você imagina. E aí fica essa imaginação, porque a realidade é dura, fulano não era quem você esperava. E também, a gente, às vezes, tem uma... Até com essa Casa da Temperança pode ter essa mensagem. Às vezes a gente tem um complexo de salvar as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Existe, muitas pessoas têm a energia de, ah, não, ele pode mudar, ela pode mudar, e as coisas podem dar certo, e papapá, 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 papapá. Será? Só muda quem quer mudar, sabe? Contrário disso, não existe. Deixa eu ver aqui a soma dos arcanos maiores. Dá sete. Interessante. Sete é a carta do carro. É uma energia de triunfo, de movimento, de ação. Para alguns aqui, pode até ter um reconhecimento de que vocês podem ser felizes, mesmo sem fulano, mesmo sem ciclano, mesmo sem a fulana. Uma auto-percepção, uma cura, no sentido de um entendimento que vocês não precisam sempre ter essa pessoa, ou ter uma situação específica, para conseguir uma estabilidade e uma felicidade emocional. Certo? Ninguém consegue dar a nossa estabilidade emocional. A nossa estabilidade emocional é nossa. As pessoas complementam isso, nem complementam, elas acrescentam algumas coisas. Mas, sozinhos, nós temos que estar plenos, porque se fulano ou ciclana que está na sua vida hoje for embora por algum motivo, ironia do destino, o que for, você tem que sobreviver, sim, àquela pessoa. Somos seres unos, né? Faz sentido para vocês? Eu acho que muita gente já entrou nessa energia de querer uma reconciliação. Eu vejo muito nos comentários, pessoas comentando que aguardam uma reconciliação. De novo, existem casos que é até possível que um bom diálogo resolveria, mas existem outros que realmente a pessoa não está disposta a ser diferente por você ou pela relação. E nada podemos fazer sobre isso, né? A gente lamenta e percebe e segue. Quando a gente cria uma visão de uma pessoa como a gente queria que ela fosse e isso não é real, e a gente ficar aguardando um reencontro para que a nossa visão seja real, é algo bastante ruim para quem vive. Eu já vivi isso, tá? Não é porque eu leio o tarot, tenho cristais, tenho uma vela, um caldeirão que eu tô ilesa das dificuldades da vida ou das coisas que são um pouco... Assim, no fundo a gente sempre sabe que não vai dar muito certo, mas a gente fica um pouco agarrado a uma ideia, né? E, de novo, se a gente fica agarrado a essa ideia, se a gente fica querendo curar as outras pessoas, a gente acaba meio que bloqueando a entrada de novas pessoas que podem ser muito diferentes nessa passada. Não existe uma energia de uma pessoa que não possa ser superada por outra. Então, se você teve um padrão de relacionamento X, você pode sim, depois de aprender com esse padrão de relacionamento X, curar essa situação, entender tudo, você pode subir para um padrão de relacionamento Y, subir para o W, enfim, entenderam? Então, é... pode ser melhor, cada vez melhor quando a gente aprende as situações que a gente precisa aprender. Certo? É isso! Eu gostei! Porque dá para abrir um pouco os olhos, entender um pouco e também exercer esse desapego, né? Aquela energia do diabo fala de... o diabo fala uma... uma energia muito apegada, um apego a algo que às vezes nem é tão real, tá? Lógico que cada caso é um caso e... enfim... Às vezes o casal tem muito mais envolvido, às vezes tem filhos e aí uma reconciliação é possível sim, enfim, cada caso é um caso, tá? É só analisar para ver se a sua expectativa com relação a essa pessoa está alinhada com o que ela te mostrou na realidade, certo? E também entender que podemos ser plenos sozinhos, não sozinhos assim, vivendo no campo, sem contato social, não é isso que eu estou dizendo? Mas sozinhos no sentido de... não precisamos estar com fulano, ciclano ou com alguém para nos sentiremos plenos emocionalmente. A gente pode se sentir pleno sozinho. Isso é uma cura interessante para trabalhar. Olha, certo, gente? Essa é a reflexão de hoje. Eu gostei. Porque é algo bastante comum, eu vejo muito nos comentários, então eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha clarificado alguma ideia que vocês já tiveram do passado. Espero também que, para quem já passou por isso e já está um pouco nesse movimento de amor próprio, e identificar que você pode estar melhor só, que reforce isso, que entenda que alguns padrões precisam mudar para novas oportunidades chegarem. E também entender que existem muitos amores na vida, não só o romântico. Então, se não tem amor romântico agora, se não vem ninguém, se ninguém te interessa ao seu redor, de fato, olha para os outros amores. Tem tantos. Ah, vou indicar para vocês aqui, que eu tenho uma ponta de quadro surrosa, é legal para amor próprio. Eu não tenho aqui, eu tenho só um pingente, mas não está aqui, de turmalina rosa. É bom para essa autoestima, certo? Aqui a pedra do sol também, tem que usar com moderação, mas é legal. E a cianita azul vocês podem usar para quebrar um pouco essa... passar assim ao redor da cabeça, para quebrar um pouco esse excesso de pensamento sobre uma situação. Certo, pessoal? É isso que eu vejo para esse Tarou com Café. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até. Tchau!